Meus amigos, no último vídeo que eu postei até hoje pela tarde, eu falei sobre essa questão do quanto tempo para o confronto direto entre Israel e o Irã. E aí, quando eu terminei de gravar o vídeo, pouco tempo depois, eu me deparo com a informação de que um drone acertou a casa oficial, a residência oficial de Netanyahu, que fica lá na Cesareia. Cesareia, que nós tivemos a oportunidade de visitar quando estivemos em Israel, um lugar realmente muito lindo. E que ali eles conseguiram acertar. Meus amigos, o Netanyahu chamou isso de um erro fatal. E já estão dizendo que o alvo da vez, no troco disso, será o próprio Ayatollah, lá do Irã, o Ali Khamenei. Ele que em um discurso recente, depois de Israel eliminar vários líderes dos grupos lá que o Irã alimenta, ele fazia o seu discurso e sempre dando uma olhadinha para cima, para ver se vinha alguma surpresa. Então você vê que ele está assustado. Quer demonstrar força, tal, mas está com medo. Essa é a realidade. Agora esse erro fatal e o mundo está apreensivo. Qual será a resposta de Israel? Eu acho que nós sabemos, né? O candidato à presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele disse abertamente que apoia uma resposta de Israel e que seja também direcionada ali, talvez, principalmente ao programa nuclear do Irã. Aí, meus amigos, vai ser liquidado esse programa de vez. Vamos para a tela que eu quero te mostrar aqui. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Só lembrando que agora, ó, faltam, já deu, ó, sete dias. Gente, nossa rifa. Falta aí uma semana. Então corre para você participar. Você vai ter a chance de ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. E quem comprar mais bilhetes vai ganhar R$2.000 no Pix, tá bom? Primeiro link na descrição. Tem muita gente que falou, ah, como que eu acho o link? Vai na descrição do vídeo, está lá no primeiro link, tá bom? Clica aí e participe que ainda dá tempo. R$0.35 o número com mínimo de 15 números, tá bom? Bem, estão dizendo que esse aqui é o vídeo oficial do drone, ó. Ele passa até pelo... É... um helicóptero ali, né? E ele consegue não ser, talvez, detectado ali pelo Iron Dome. Alguma coisa assim que ainda está meio incerto, né? Este seria um vídeo oficial do drone. O drone que eu falei para vocês que o Irã é o grande parceiro, por exemplo, da Rússia nisso. Tem fornecido muitos drones e mísseis para a Rússia. Então, é muito interessante para os russos essa parceria. Então, é interessante que continue o Ayatollah, esse grupo que está à frente do Irã, para também o conflito que está acontecendo na Rússia. O Benjamin Netanyahu, ele não estava em casa com a esposa dele e ele respondeu, né? A tentativa do grupo, né, Resbolá, representante do Irã, de tirar a minha vida e da minha esposa, foi um erro grave. Isso não impedirá que eu ou o Estado de Israel continuemos nossa batalha justa contra nossos inimigos para garantir nosso futuro. Eu digo ao Irã e seus representantes e seu eixo do mal. Qualquer um que tente prejudicar os cidadãos de Israel pagará um preço alto. Continuaremos a eliminar eles e aqueles que os enviam. Traremos nossos reféns de Gaza para casa e devolveremos nossos cidadãos que vivem em nossa fronteira norte em segurança para suas casas. Israel está determinado a atingir todos os nossos objetivos desse conflito e mudar a realidade de segurança em nossa região para as próximas gerações. Juntos lutaremos e com a ajuda de Deus, juntos venceremos. Então, essas foram as palavras de Netanyahu, né, que já demonstrou, né, nas palavras dele que isso não vai ficar assim, que foi um erro fatal cometido. Esse aqui que você está vendo é o Ayatollah, né, o líder lá do Irã, que é o que eu falo para você. Ele está fazendo o discurso e olha lá, ele fica olhando para cima, né, ele fica olhando para cima. Então, o próprio doutor Eli David, ele publicou isso daqui, né, que o Ayatollah tentou tirar a vida de Netanyahu, né, e ele colocou assim, ó, quem vive em casa de vidro não deve atirar pedras, né, então já ficou o aviso. E ele publicou também esse outro aqui, né, que os dois aqui já foi e resta só o do meio, né, e ele colocou assim, ó, você sabe qual será a resposta, não vai falhar, né. Então, a resposta, segundo eles, está chegando. Assim ficou aqui, ó, parte da casa do Netanyahu, né, que com certeza deve ter uma blindagem aí muito boa. É, você vê que atingiu aqui essa parte, mas atingiu ali, é, e não trouxe grandes danos aparentemente, né, ali a estrutura, alguma coisa assim, né, mas essa é a imagem que está sendo compartilhada, dizendo que, né, foi aqui que atingiu. Dá pra ver que a árvore que tinha ali, né, foi toda pro espaço, por exemplo, né, mas ali parece um vidro, eu acho que até, né, com certeza deve ser blindado, né, e acabou que danificou ali aparentemente pouca coisa, né, disso. Mas não deixa de ser o quê? A ousadia de tentar, né. Bom, o presidente do parlamento de Israel, ele disse, o Irã cometeu um erro enorme hoje, pelo qual pagará um preço tão alto, que se arrependerá do momento em que aprendeu a empinar uma pipa, muito menos um drone. Então, olha só, o que que eles estão prometendo, gente? Não é brincadeira. A gente está falando pra vocês, né, a resposta virá, e tem, né, viralizada agora a foto aí do Netanyahu novo, né, ele servindo as forças de Israel, e nessa alusão ao que vai acontecer, segundo eles, com o Ayatollah. Quando? Ninguém sabe. E essa deve ser, eu acho que, a maior tortura pra os caras lá também, do Irã, porque eles ficam assim, né, quando que esses caras vão vir pra cima? E agora, o que que eles vão fazer? E a inteligência de Israel é muito forte dentro do Irã. É por isso também que Israel tem conseguido, tem tido, né, muito êxito em muitas de suas ações. E eles estão em vários lugares, vários lugares lá, inimagináveis. Essa é a realidade, tá certo? Mas um erro fatal cometido, e agora, você pode ter certeza. Se a gente já tinha certeza que o bicho ia pegar, agora é mais do que certeza. O bicho vai pegar, e esses caras vão se arrepender do que fizeram. Bom, participe aí da rifinha. Primeiro link na descrição, um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, você vai escolher sendo o vencedor, durante uma live que tá chegando. Falta agora uma semana, uma semaninha. Então participe aí, primeiro link na descrição. Combinado, gente? Então, boa sorte, e quem tiver mais números também vai ter um prêmio. E nada impede de que quem tenha mais números também seja o vencedor principal. Aí é muita sorte, né? Então, boa sorte. Um grande abraço, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e deixe um comentário aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.